Música Oiê pessoal, aqui é a TDB123 com mais um vídeo pra vocês Oh my gosh gente, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês Compartilhar né, uma coisa incrível no Animal Jam Nossa gente, eu que já fiz vários vídeos sobre trilhas de tocas Muito legais, criativas Eu nunca vi uma coisa tão extraordinária como essa Que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Então gente, eu sou amiga de uma pessoa, né Jay Que é o Phantom Heartstone, é isso aqui ó E através dele gente, eu conheci o Phantom Warden Ó, vou escrever aqui Música Aqui gente ó, Phantom Warden E é uma pessoa gente, que criou o mais criativo sistema de tocas épicas E gente, é mais que uma simples trilha né, de tocas É mesmo um sistema de tocas Ó, você entra aqui na toca dele E ó gente, tem todos esses jornais aqui ó Olha isso Tem todos esses jornais aqui muito criativos gente Que seria né, tipo um jornal fantasma Que é o contrário do nosso jornal de Jamar E gente, tem cada notícia muito criativa Ó, olha isso aqui gente ó O nome ó, do jornal é Phantom News E olha gente ó A fúria dos alfas A fúria dos alfas Com três máquinas fantasma aumentaram Aqui, aqui ó A bolsa de valores fantasma Aqui gente, só sobe ó Nossa, tem muita coisa aqui gente E ele né, o Phantom Warden Que quer dizer né, a guarda fantasma Ele criou um super sistema de tocas Que eu vou mostrar pra vocês Ó gente, você começa nessa toca aqui A toca Phantom Lab Ó gente, aqui ó Vamos lá Ó gente, aqui tem lojas ó Tem várias lojas né, e tal E eu vou voltar aqui gente Mas você começa o sistema de tocas por aqui Ó, entrando no portal da área dos elevadores Ó gente, aqui ó Escrita aqui ó É Aqui ó, Phantom Square Elevator Né É a área dos elevadores gente Então aqui ó Aqui gente ó Esses daqui são vários andares Pra você visitar Né ó Você tem andar 1, andar 2 E em cada andar gente Você tem um grupo de tocas Pra visitar gente É muito louco Você pode passar horas aqui Ó, então vamos aqui no primeiro andar Aqui no andar 1 gente Olha isso Olha isso Tem vários lugares pra ir Ó, tem lojas de antiguidades Ó, tem a pizzaria do Grille Uau gente Tem sala de jogos Ó, tem a Phantom News De onde são feitos os jornais Fantasmas Aqui gente Aqui gente Ó, tem a prisão Fantasma Muita coisa Esse andar é meu preferido Já Então vamos ver Aqui a pizzaria do Grille E aqui gente Olha Bem uma pizzaria mesmo Ó Olha Tem lugar que vai sentar Pra você comer Ó É aqui a recepção Né Dos lugares Ó Aqui ó É onde vende Tem tipo um Grille Aqui vendendo E olha Gente Aqui é o mais lugar Que tá vendendo pizza Sem outro Grille Ali E olha Gente Ó E olha Gente Aqui ó Pizza quente do Grille Olha aqui Gente Olha isso Olha aqui gente Tô fazendo tipo um outdoor Aqui Né Pra comer Na pizza quente Do Grille Né É pra vila chamar Gente Aqui o outdoor Ó Comando Grille Muita coisa legal E gente Isso aqui é só Uma das tocas Ainda tem muito mais São vários andares É muita coisa Ainda pra se ver Ó Tem a área de jogos Aqui Né Nossa Muito legal E ó Aqui gente Portal Ó E aqui gente Ó Você volta pro andar 1 Ó Por esse portal aqui Aqui gente Eu já voltei Aqui Né Então Vamos ver aqui Uma outra coisa Vamos aqui então Gente No jornal Fantasma Uau Olha gente Aqui tem vários jornais Ó É uma fantasma É aqui que são feitos E olha gente Aqui Nossa Vários E olha aqui gente Ó A Alpha Dark Lisa Liza tá com o norte De Jamar Aqui ó Balucho 2020 As olimpíadas de 2020 Será Balucho Ai gente Nossa Muita coisa Aqui ó Batalha épica Rei fantasma Versus Godzilla Olha Teste da bomba de semite Explosiva Atômica Nossa gente Tem muita coisa Aqui esse ó A guarda fantasma Ataca Guarda fantasma Mandou Mil e cem Soldados Já vai Sobreviverá Muita coisa legal Meu Deus E aqui gente Ó Você volta pra mesma área De antes E aqui gente Ó Você volta aqui Pra área dos elevadores Ó Aqui ó Elevador Né E você pode visitar gente Cada andar Ó Né Então vamos aqui No segundo andar E olha gente Você tem aqui O clube de aulas fantasma Né O salão O spa Fantasma Meu Deus Olha gente Aqui ó Também tem a base Né Militar Fantasma Nossa Essa aqui é muito legal Gente Olha gente Que demais Todos os soldados Aqui Em fileiras Ó Né Prontos aqui Pra Atacar Jamais Que demais Nossa Ó Todos eles aqui Então vamos voltar Né Quanta coisa Meu Deus E aqui gente Aqui ó Rede de espionagem Fantasma Olha aqui ó Phantom Spy Network Então vamos ver Olha gente Aqui você tem né Todos os fantasmas Aqui Aprendendo a usar Esse disfarce Né Né São uns fantasmas Disfarces aqui Disfarçados Aqui ó Eles aprendendo Né Tendo aula aqui De disfarce De espionagem Gente É muita coisa Pode passar Pode passar Hora De essas Tocas Você ia pra cá No elevador Você volta lá Né No segundo andar Aqui ó Você volta nos Levadores Bom gente Então tem todos Esses andares Aqui Né E aqui No último andar Gente Funcionando Que é o quinto andar Né Que É o cesto Não tá funcionando Ainda Né Ó gente Ó Vamos lá Então Ó gente Aqui ó Você tem aqui Várias lojas Pra alugar Ó Aqui ó Space for rent Né Loja pra alugar São tocas Que você pode Fazer parte Do sistema Gente Né Se você quiser Ó Aqui ó Tem as regras Ó Ó Manter né A toca Destrancada Deixar O portal Bem visível Né Na toca E isso é positivo E aqui diz Gente Que você pode Ó Cumprir O portal Na Phantom Lab Né Que foi a primeira Toca que eu falei Pra vocês Então vamos lá Gente E ó Gente Aqui ó Você compra Aqui Nessa loja Ó A placa Né O letreiro Aqui Da sua toca Ó Gente Nessa loja Desgotou tudo Então É Muita gente comprou Né Mas essa loja aqui Gente Que tá vazia Né Vende vários Né Desses letreiros Aqui Pra sua toca Ó Igual esse daqui Por 50 diamantes Gente Né E você manda o pedido De amizade Pra ele Pro Phantom Lab E espera ele Aprovar a sua toca E aí você pode fazer parte Desse sistema de toca E aí você pode fazer parte desse sistema de tocas épicas fantasma Gente Nossa Aqui é muito legal Né Aqui tem ó Umas lojinhas aqui também Né Ó Aqui os jornais Né Você pode comprar o jornal fantasma O Phantom News Né Por 25 diamantes Então É bem legal Gente Então né Você pode comprar aqui Pra decorar sua toca Mas quando aquela Aquela loja ali Tiver cheia Essa aqui Gente Né Aí você compra Né Pra poder fazer parte do sistema de tocas fantasma Gente Muito legal Então Ok pessoal Espero que tenha me ajudado esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga o que você achou Desse sistema super criativo De tocas Né Que levou Gente Aqui levou quase 3 anos Pra ficar assim Né E se ainda não é inscrito Inscreva-se pra mais vídeos como esse Tchau pessoal E até o próximo vídeo